convidando vocês meus amigos e minhas amigas para mais um vídeo aqui junto com a Dona Neuza mas antes de tudo convido aqueles que estão chegando agora que ainda não são inscritos a inscrever, ativar o sininho das notificações, comente, compartilhe e não esqueça de dar o like gente e vamos que vamos gente, o nosso vídeo aqui de hoje que eu vou convidar vocês para estar junto comigo é uma receita muito fácil e que todo mundo vai amar, passa na casa de vocês, aqueles que não gostam de abóbora madura vai começar a gostar e vai amar, você tem abóbora madura em casa cozinha assim que eu cozinhei essa aqui já deixei esfriar tá com a casca vou tirar a casca tem abóbora madura tem dois hambúrguer olha eu tenho dois hambúrguer descongelados tirei já daqui ó dois hambúrguer e tem aqui 800 gramas de abóbora madura cozida que que a Dona Neuza vai fazer será com essa receita com esses dois ingredientes que a Dona Neuza vai fazer aí Dona Neuza vai usar esses dois hambúrguer 800 gramas de abóbora cozida vou amassar vou usar um fio de azeite e vou usar farinha de rosca vou usar olha ali ó cebolinha e um temperinho pronto que tenho aqui e três dentes de alho amassado já tô com a minha vazia vou tirar as cascas da abóbora e já volto com vocês vão fazer sabe o que a gente aquela almôndega deliciosa e a Dona Neuza fala para vocês e aí assistir que a Dona Neuza tem vídeo gravado aí ensinando vocês a fazer almôndega só com hambúrguer de hambúrguer gente que vocês faz aí o hambúrguer é a coisa que não é muito caro então pega hambúrguer faz aí quando você vai receber visita preocupado faça a almôndega de hambúrguer para vocês verem que delícia vai aí dar um tour aí no canal vou deixar aqui nos cards aqui o link do vídeo do hambúrguer gente tá bom gente vou descascar essa abóbora aqui tirar as cascas que já tá cozida olha aí já tirei a casca agora vou colocar os dois hambúrguer olha aí se você não tem hambúrguer tem carne moída moída coloca uma carne moída tem carne moída coloca peito de frango aquilo que você estiver em casa aí só para dar aquele saborzinho mais na sua almôndega de albóbra olha o tempero a Dona Neuza continua gravando sozinha viu gente mas a Dona Neuza vai logo vai tá arrumando o como que fala não esqueci ali ó vai tá arrumando o meio para tá gravando que eu esqueci como que fala o nome ali daqui gente tô aqui para falar e não consigo olha a Dona Neuza aqui continua gravando sozinha aqui gente olha mas vou pegar e colocar agora aqui a farinha de rosca ó eu tenho 300 gramas de farinha de rosca vamos ver se eu vou usar tudo fio de azeite e amassar só isso não coloquei sal gente porque o meu tempero pronto já tem sal mas aí vocês o hambúrguer também já tem um salzinho se vocês achar que precisa de sal vão colocando tá olha a massa pronta agora só vamos enrolar a nossa almôndega vou enrolar tudo aqui e mostro para vocês já enrolei uma ali ó viu ó vou rolar tudo aqui olha aí pessoal coisa mais linda fica olha e rende hein olha esse é tanto que já tem aqui e já tô fritando umas ali vou lá mostrar para vocês ver olha que linda que fica e fica uma delícia de você preparar aquele molho da tua preferência gente faz aquele molho delicioso gente e sirva gente isso é mostrando para vocês como fazer uma receita barata bem barata porque o a abóbora madura quase todo mundo a vez tem plantado no quintal tem uma rocinha quem não tem compra no supermercado não é tão caro nas feiras e o hambúrguer muito barato e é uma coisa que todo mundo gosta quase todo mundo gosta de almôndega vamos ver ali fritando lá ó essas já estão fritando ali ó viu tanto que rende aquele prato lá cheio e mais essa agora vou preparar o molho vou fritar todos vou preparar o molho e mostro para vocês depois o molho prontinho valeu pessoal espera dona neusa hein o molho tá pronto tá vendo agora eu vou colocar as almôndegas aqui olha vou colocar as almôndegas tudo aqui para dar uma fervida e vai encerrar o vídeo junto aí viu gente olha pessoal ao todo deu 26 almôndegas não muito pequena média igual vocês viram é uma almôndega do tamanho normal de uma almôndega gente rende vale a pena vocês fazerem olha aí agora a dona deus vai desligar já tá pronta aqui perdidinha olha gente servir com aquele queijo mussarela ou queijo um queijo que eu tiver sua preferência ralado por cima gente fica aquela delícia mas é isso aí que a dona deus queria compartilhar com vocês uma vez olha tá ficando aquelas ali ó que deus abençoe a todos e tenha todos uma ótima tarde fica todos com deus gente e é como a dona neusa sempre fala desliguei aqui que tá fazendo muito barulho gente desculpa aí o barulho esqueci de ligar o lugar tava ligado gente mas é como sempre a dona neusa fala as receitas da dona neusa é tudo muito simples com aquilo que tem em casa gente e que fica gostoso gente aquilo que você tem em casa você faz aí a sua mistura seu almoço mas é isso aí que deus abençoe a todos tenha todos uma ótima tarde fica todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau pessoal tchau